Quem fez a abertura oficial do carnaval no circuito Dodô, o Bar Rondina, foi a cantora Cláudia Leite, em um trio sem cordas. A loura chamou a atenção com o maiô dourado e arrastou uma pipoca animada. Quem também brilhou foi a rainha do axé, Daniela Mercury. Percussora do movimento, ela completou duas décadas de pipoca. Eu decidi há 20 anos atrás sair sem cordas. E aí fui atrás de patrocinadores, alguns anos achei, outros anos não achei, mas sempre fiz. Esse é o 20º ano da pipoca, o 25º ano de aniversário do canto da cidade. Quer dizer, cinco anos depois do sucesso do canto da cidade, na Bahia, no Brasil, eu já estava fazendo pipoca. No circuito Osmar, o Campo Grande teve muito pagode. Com vários sucessos no carnaval, Léo Santana também estava em um trio independente. Neste ano, a maioria dos blocos do Carnaval de Salvador desfila sem cordas. Leva o folhão pipoca, que não precisa pagar nada para curtir atrás do trio. Para isso, o investimento foi de cerca de 55 milhões de reais, segundo a prefeitura. Só de turistas são esperadas 770 mil pessoas. Entre os estrangeiros, muitos argentinos, como Inácio. Foi a primeira vez dele no Carnaval Baiano. Uma festa única no mundo. Os carnavales que eu experimentei, os mais lindos. E o que será que fez a carioca abandonar o Carnaval do Rio para estar em Salvador? Eu queria muito experimentar o Carnaval Baiano. E a minha melhor amiga está aqui, é essa menina aqui. E eu achei uma experiência incrível até agora. Eu estou esperando os próximos dias. E está sendo maravilhoso. Um ano maravilhoso. Venham para Salvador, o melhor Carnaval do Brasil! Central do Carnaval